Existe uma frase que vem do Rebbe Narman de Breslev, um grande psicólogo e cabalista do povo judeu. Mas que na verdade essa frase que eu vou trazer para você hoje, ela vem da Kabbalah. Em hebraico ela diz, Não existe absolutamente nada que consiga ficar em pé frente à vontade do ser humano. Isso porque está escrito na nossa Torah oral, que de acordo com o caminho que a gente anda e quer, e tem como ambição, por lá acompanham a gente. A Shem lhe deu a chave e o potencial e o livre-arbítrio nas nossas mãos de mudarmos o nosso caminho, de construirmos o nosso destino, de mudarmos os decretos, de fazermos maravilhas, movemos montanhas. O grande problema é que a gente não sabe disso. Ou melhor, a gente não acredita mesmo sabendo. Mesmo a gente vendo que quantas vezes na nossa vida a gente conseguiu fazer grandes feitos, que a gente conseguiu passar por cima de nós mesmos, que a gente teve que ter coragem acima do normal, que a gente passou por cima de medos, que a gente estudou, praticou, fez, convenceu, persuadiu. Coisas que a gente não acreditava. Mas você sabia que podia. Essa sensação maravilhosa de Yediyah, de sabedoria mínima de um potencial nosso, ela está conectada ao fato de nós sermos a semelhança da criação divina. Nós temos dentro da gente a Neshama, a alma divina, que é representada direto pelo Criador do mundo. Significa que, se você sabe do seu potencial, se você trabalha esse potencial, as suas ferramentas, e você quer com todo o coração, você vai conseguir. Pessoal, o Zohar, o livro fundamental da Kabbalah, vem e diz para a gente, tudo o que você quiser, tudo o que o ser humano quiser, no final das contas ele vai conseguir. A grande pergunta é, o que você está disposto a sacrificar, de bom, não fazendo coisas erradas, mas o que você está disposto a sacrificar para você chegar até lá? Você quer ser um grande estudioso da Torá? Quantas horas por dia você realmente está determinado a estudar? Você quer ser um grande engenheiro? O quanto de estudo teórico e prática e experiência você é capaz de colocar na sua vida para chegar onde você quer? Você quer conseguir quebrar um medo que você tem? Você quer conseguir destravar um pânico? Você quer conseguir destravar algo que atrapalha a sua vida dia após dia? Como a gente faz isso? A gente vai à fonte do problema. A gente estuda na Torá e nas palavras de milênios do judaísmo como a gente conserta aquilo. A gente começa a botar a mão na massa. A gente sabe e acredita no nosso potencial. E a gente chega lá. É muito importante vocês terem essa mensagem para esse começo de semana que está vindo agora. Comecem a mexer essa chave na mente de vocês. O que você quer, você pode. Porque Hashem, Todo-Poderoso está com você. Ele te deu esse livre-arbítrio. Sempre lembrem do que está escrito no Salmo e também a gente fala no Alel, que é quando tem festas. A gente faz um Alel, que é um enaltecimento do nome de Deus. A gente fala essa frase. Que frase é essa do Salmo? Hashem deu o céu para o tribunal celestial. Ou seja, o céu é dele com o seu tribunal celestial. E a terra Hashem deu para o ser humano. O que significa que Deus deu a terra para o ser humano? Significa que a gente ainda só pode fazer o que é permitido. Que a gente tem que ser humilde frente ao Criador do mundo. Mas ainda assim a gente tem uma coisa nas nossas mãos. O mundo. A gente tem oportunidade. A gente pode mudar. A gente pode mover montanhas. Com o quê? Com a nossa vontade. O Rebbe Narman, esse grande psicólogo e cabelista do povo judeu, costumava dizer. O que está escrito natural oral, que é a coisa que está no topo do mundo. E as pessoas mais ignoram. É a reza. Mas vem o Rebbe Narman e fala. Tem algo a mais. É a vontade. Porque se a pessoa não tiver vontade, ele nem vai rezar por aquilo. Ele nem vai conseguir iniciar o caminho de um propósito. A vontade é o que gera nesse mundo tudo. Claro, com a permissão de Deus. Mas a permissão já está dada para você crescer, para você atingir e utilizar ao máximo os seus potenciais. Para que você possa ser a melhor versão de si mesmo. E poder ser exatamente que em português significa o justo ele vive pela sua fé. É a fé que move tudo. Mas não uma fé cega. Não uma fé apenas emotiva. Uma fé modelada. Uma fé onde a razão constrói emoção. Uma fé onde é baseada em sabedoria. Em fatos. Assim a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Que assim seja com todos vocês. Com muita bênção, Jachem. Com alegrias. Com Torá. Coisas boas e doces. Junto com todo o povo judeu. Junto com todos os Bnei Noa. Pessoas elevadas nesse mundo. Amém. E amém. E amém. E amém. E amém. Obrigado.